Eu acho que tudo começou quando eu ainda era muito criança, sabe? Eu me lembro de aprontar na rua e estar sempre colocando a culpa nos meus irmãos, nos meus primos. Até na escola, assim, eu sempre via os meus amigos aprontando e eu estava junto com eles sempre. E aí eu derrubava eles, eu dedurava todo mundo. E os meus amigos sempre iam parar na diretoria para a minha causa. Nunca fazia a minha parte nos trabalhos em grupo, mas eu sempre arrumava um jeito deles colocar o meu nome e eu ficar com a moral também, sabe? Eu não fazia nada, mas a moral sempre vinha para mim. Apesar de nem fazer ideia do que tinha sido feito pelos meus colegas, mas o importante é que meu nome estava lá. Mas foi quando eu entrei na fábrica que isso foi ficando cada vez mais grave. Eu sempre gostei de chegar numa roda de amigos, assim, e ficar ouvindo a conversa de um e de outros, de quem que eles estavam falando mal. Só para depois eu poder contar para o meu líder, para o meu chefe, que estavam falando mal deles, sabe? E quando eles não estavam falando mal da empresa ou do chefe, eu inventava. Eu sempre gostei, assim, de andar com uma prancheta e uma caneta para cima e para baixo e caneteando meus amigos, assim, sabe? Eu me sentia, sei lá, um funcionário do Detran, sabe? Multando as pessoas e eu acho que aquela era a minha meta e como eu não consegui, não tive competência de entrar no Detran. Então eu estava realizando esse sonho meio que por tabela, assim, sabe? De poder estar caneteando os outros. Eu sempre tive mais afinidade, assim, com o pessoal da gestão, da diretoria, da gerência, do RH. Eu nunca tive muito contato, assim, com o pessoal que era do meu setor mesmo, da produção. E eu achava que isso não tinha nada a ver, que era só afinidade mesmo, sabe? A tática que eu mais usava era do elogio, né? Eu sempre falava que não estava bem vestido, que estava bonito, que estava perfumado, que era o melhor chefe do mundo, que a empresa não tinha feito uma contratação, mas sim uma aquisição de ter ele ali na equipe. Eu falava que ele era o cara que mais sabia levar a equipe no melhor caminho, para alcançar mais resultados. E, na verdade, ele não era nada, tipo, era até meio que um docinho. Mas eu sei lá, eu fazia isso e assim eu ia ganhando mais terreno e tal, para poder, sei lá, fazer uma seleção interna e passar na prova sem ter muito esforço, assim. Até porque eu nunca tive tanta competência para poder subir de cargo, então, era o jeito que eu achava de fazer isso. Percebi que estava entrando no fundo do poço quando eu já não almoçava mais com meus colegas de linha, com o pessoal da produção. Na hora do almoço, sempre tinha um lugar para mim ali na mesa do pessoal da produção, mas eu sempre preferia sentar junto com o líder, com o gerente, com o pessoal da RH, com o encarregado. Eu nunca queria sentar com eles, sabe? E aí, quando eu vi, eu já estava até jogando bola no time do Super Bowl. Eu queria jogar bola com a produção porque eles jogam bem, jogam melhor e eles sempre ganhavam, mas eu não podia fazer aquilo com o meu chefe. Quando eu vi, eu já não fazia mais nada na firma, assim. Eu jogava tudo nas costas dos meus colegas que já estavam sobrecarregados e eu ficava só andando pela linha para lá e para cá ou tomando um cafezinho com o supervisor, com o gerente e eu não fazia nada. Eu achava que eu estava certo, que eu estava apenas sendo eu, sabe? Que eu estava, sei lá, fazendo a minha parte. Foi aí que as brincadeiras começaram. Ih, lá vem o filho do homem! Se o gerente entrar na piscina com água na cintura, você morre afogado ou vira campeão mundial de apneia. Ah, e fora isso, vem os apelidos também, né? Bezerrão, terneiro, mamadorzinho, lustra-bolas, capacho de líder, puxa-saco, babá-ovo e por aí vai. Pelego. Ah, foi aí que começou a rejeição, né? Porque sempre que eu chegava numa rodinha de amigos, o pessoal ia cada um para um lado, parava o assunto, ficava quieto. Às vezes até falavam, ih, chegou o assunto, vamos nessa. E aí cada um ia para a sua máquina e foi me consumindo, assim, sabe? Porque eu já não estava mais ouvindo nenhuma conversa para contar depois. Só fui entender que eu era o puxa-saco mesmo na firma quando eu descobri que eu estava só em dois dos três grupos de WhatsApp que tem na empresa. Só fazia parte do grupo da empresa que recebia informações da firma e tal e do outro grupo que era o supervisor que tinha criado para a gente debater coisas sobre a linha, folga e as nossas funções. Mas do grupo da bagaceira, da peãozada, onde eles mandam aqueles montes de vídeos de pornografia, loucura e falam mal do chefe, da fábrica e de todo mundo. Onde o pessoal se junta para quando sair da empresa poder arrumar testemunha para pôr a firma no palco. Esse grupo não fazia parte. E foi aí que eu percebi que eu era um grande puxa-saco. Eu fiz uma seleção interna e graças ao meu supervisor, que eu sempre puxei o saco dele, eu consegui passar na prova. Quando eu entrei no outro setor, fiz coisas erradas e eu não consegui encobrir porque esse setor tinha câmera. Então, viram que fui eu, não consegui jogar nas costas de ninguém e eu fui mandado embora por justa causa. Já faz duas semanas que eu não derrubo ninguém e nem puxo o saco de ninguém. E a fisioterapia está me ajudando a amolecer um pouco no meu dia. E a cada dia que eu não derrubo ninguém... E a de cada dia que eu não derrubo ninguém...